A generosa doação de materiais escolares por parte de uma empresária de bom sucesso do Sul chegará às mãos das crianças da ONG Remanso da Pedreira. Contudo, Cláudia, representante da ONG, informa que ainda são necessários mais materiais para atender as necessidades da instituição. O material para as atividades das crianças internas, o Remanso banca, né? Então, o que a gente pede são materiais para a escola. Então, é todo o material que as crianças utilizam. Vai de cadernos, régua, estojo, mochila, cola, papel sulfite, canetinha, lápis de cor. Então, o que a pessoa puder doar, quem quiser doar o kit completo, é maravilhoso. Mas a gente também entende que as pessoas têm outras demandas, né? Começo de ano é difícil para todo mundo. Então, assim, se cada um doar um pouquinho, eu acredito que a gente vai conseguir suprir a necessidade de todas as crianças. A coordenadora da ONG destaca que, além dos materiais, doações de alimentos pela comunidade são bem-vindas e muito necessárias. A gente também está precisando de leite. Leite é um item que a gente... Leite, carne, ovos, né? São itens que a gente precisa semanalmente, né? A gente, graças a Deus, a gente ganha os outros alimentos, arroz, macarrão, feijão. A gente consegue com doações e até mesmo com verbas que a gente tem. Mas o a carne, o leite e os ovos é bem complicado. A gente está com uma campanha de leite, né? Porque leite é todo dia, que a gente dá para as crianças, manhã e tarde. Então, quem quiser também doar, pode me chamar no ATS, pode entrar nas mídias, falar para a gente. Gente, uma caixa, é o que puder ajudar. É aquele trabalho, aquela corrente do bem que todo mundo se ajudando, a gente vai conseguir dar continuidade no trabalho. Neste ano, a ONG terá novidades. O remanso da pedreira acolhe atualmente 150 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade. A novidade é que, a partir deste ano, a ONG expandiu e abriu mais 10 vagas, estendendo o atendimento para jovens de até 17 anos de idade. Algumas novidades, graças a Deus, a gente conseguiu aumentar a idade para atendimento, que foi uma conquista nossa. Agora, a gente consegue atender de 6 a 17 anos. A gente já está fazendo as listas, as crianças e adolescentes que já estavam vão continuar e outros que vão poder entrar. Então, a gente vai começar um trabalho bem bacana do primeiro emprego. Então, assim, prepará-los, cuidar, mas não só a parte teórica, e sim a parte emocional, o cuidado que eles têm que ter com eles. Então, o remanso também contratou uma coordenadora pedagógica 40 horas, que vai atuar junto com as coordenações nesse projeto novo.